A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho, segundo João escreveu, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo João escreveu, capítulo 15. Nós leremos o verso de número 12, enquanto os irmãos estão abrindo a sua Bíblia, eu aqui comunico aqui à igreja, ou então assim justifico a ausência do nosso irmão reverendo Fábio, nessa manhã ele recebeu um convite para poder pregar no aniversário da igreja presteriana da Candangolândia, e por isso hoje de manhã ele não está presente aqui conosco, daqui a pouco ele estará pregando lá na igreja presteriana da Candangolândia, mas à noite, se assim Deus permitir, estará aqui trazendo a palavra do Senhor aos nossos corações. Evangelho, segundo João escreveu, capítulo 15, e eu peço você mesmo assentado como você está, leia comigo o verso de número 12. Vamos ler todos juntos? O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Vamos ler de novo? O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Deus bendito, tem misericórdia de nós, ó Pai, porque este mandamento por nós mesmos seria, é muito difícil de praticar, mas é o Senhor quem nos ordena. Então, Pai, ensina-nos, ensina-nos a amar o Senhor, ensina-nos, ó Deus, a nos amar, amar uns aos outros, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, todos nós conhecemos bem a parábola do bom samaritano. Você já deve ter ouvido ela algumas vezes. E se você não ouviu ou não está lembrando de alguns detalhes, se você for lá no livro, ou melhor, no Evangelho, segundo Lucas escreveu no capítulo 10, a partir do verso 25, está ali registrada essa história. Quando um intérprete da lei chegou para o Senhor Jesus e, não querendo demonstrar amor pelo Senhor Jesus, mas querendo prová-lo, querendo testá-lo, fez uma pergunta ao Senhor Jesus. O que eu poderia fazer para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus falou assim, como é que você interpreta a lei? E ele falou aquilo que nós já bem conhecemos. Amarás o Senhor teu Deus, de todo teu coração, de toda tua alma, de toda tua força, de todo teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Muito bem, faz isto e viverá. Mas aquele homem estava com o intuito do seu coração de testar o Senhor Jesus, então ele pergunta, quem é o meu próximo? Ele ouviu uma história do Senhor Jesus, uma parábola. Uma parábola esta que talvez ele não gostou muito ao final. Porque quando o Senhor Jesus começou a contar que um homem saía de Jericó, ia para Jerusalém, e ali no meio daquele caminho ele foi assaltado, ele foi espancado e deixado semi-morto na beirada do caminho. E passou um sacerdote. O sacerdote olhou e falou assim, não dá, não posso mexer. Vai que está morto. E eu não posso tocar em pessoas mortas, porque senão eu tenho que me purificar. E daqui a pouco passou um levita, e também passou de largo, não deu atenção àquela pessoa quase morrendo à beira do caminho. Mas também passou um samaritano. E esse samaritano, segundo a parábola, pega aquele homem, coloca no seu animal, leva até uma hospedaria, trata as feridas daquele homem, paga a hospedagem daquele homem, e fala até que se caso passar do que ele está pagando ali, ele paga mais quando ele voltasse da sua viagem. E a pergunta do Senhor Jesus é, quem foi o próximo deste homem? O intérprete da lei teve dificuldade para poder sequer citar o nome ou o local de onde aquele homem vinha, porque ele era um judeu. Falar o samaritano era uma coisa quase que imunda para a sua boca. Então ele fala assim, aquele que o ajudou, ele não fala que foi o samaritano. E aí o Senhor Jesus fala assim, então vai e faz a mesma coisa. Nós conhecemos muito bem essa história. Se você não conhecia, você acabou de ter pelo menos um breve relato sobre ela. A grande questão é o quanto nós estamos dispostos a obedecê-la. Conhecer, queridos, nós conhecemos muito bem vários textos. Falamos de cor, conhecemos assim com profundidade. A grande questão é como que nós lidamos com esses textos. Apenas como uma história? A palavra de Deus nunca é somente uma história para nós, queridos. São lições porque a palavra do Senhor é a nossa única regra de fé e prática. Não é só de fé. Não é só de um conhecimento intelectual, mas é de prática. Porque aquilo que fortalece a sua fé precisa ser colocado em prática. E nós estamos aqui, queridos, falando sobre amor. A palavra de Deus, ela é colocada em prática por aqueles que amam o Senhor. É por isso que aqui o texto nos diz. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Por isso, neste texto, queridos, creio eu, você também o conhece muito bem, nós observaremos algumas lições práticas para o nosso conhecimento e para o nosso crescimento na fé e no amor para com o Senhor Jesus Cristo e para com o nosso próximo. A primeira coisa, a primeira lição que eu gostaria de compartilhar nesta manhã com vocês é amor é mandamento. Amor é mandamento. O amor, queridos, é o propósito da lei. O amor é o fim de toda a lei. É por isso que o intérprete da lei, quando perguntado como você interpreta a lei, ele fala que o resumo dela é amar o Senhor sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Amor é o fim de toda a lei. Ele é o dom supremo. E a prática do amor, queridos, é a prova de que nós somos do Senhor. Que nós somos transformados pelo Senhor. Que nós somos alcançados pela graça do Senhor e agora somos filhos do Senhor. Que andamos na luz do Senhor. Que somos servos do Senhor. A prática do amor é a prova de que nós amamos o Senhor. Observe, talvez esteja na mesma página aí, ou talvez você tenha que virar apenas uma página. Mas no capítulo 14, no verso 15, o Senhor Jesus diz assim, Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Observe que amar, uma vez que é mandamento, mostra que nós verdadeiramente somos do Senhor e amamos o Senhor. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Mas nós enfrentamos, queridos, dias difíceis. Dias difíceis, dias complicados. Não são difíceis acima dos dias do Senhor Jesus ou de toda a história até agora. Mas são dias em que nós, às vezes, olhamos algumas coisas e nos sentimos mal. Mas o Senhor Jesus também já tinha dado este alerta, quando lá em Mateus capítulo 24, 12, Ele diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então nós sabemos por que é tão difícil amar. Não é porque o outro é chato, porque o outro é inconveniente, porque o outro é mau. É porque nós somos pecadores. Nós somos chatos, inconvenientes e maus. É por isso que é tão difícil amar. Por causa do nosso pecado. Porque somos pecadores. E isso, o pecado, nos impede de amar como deveríamos. Nos impede de cumprir a ordem do Senhor Jesus. É um erro, queridos, olharmos para o amor simplesmente como se fosse um sentimento. Porque, quando olhamos para o amor como um sentimento, nós tratamos o mandamento do Senhor de acordo com aquilo que sentimos. Sabe, se hoje eu não estou para amar, eu estou aborrecido, eu estou frustrado, eu estou angustiado, então o amor está passando longe de mim. Não é bem assim. Hoje eu não estou para amar ninguém. Não, não é bem assim. Não é um sentimento. O amor, ele não pode ser levado por aquilo que você sente. Mas é um mandamento. É uma ordem. Amar, não importa como você está. Não importa o que você está sentindo. Amar é uma ordem. Não importa, queridos, o que fizeram com você. Não importa o que você tem feito. Importa que o Senhor alcançou você. Importa que o Senhor dispensou o seu amor sobre você. E você, porque ama o Senhor, deve amá-lo e amar aquele a quem ele amou. Você faz isso, correto? Você tem procurado fazer isso. É certo? Difícil, não é? Porque, claro, eu me incluo nessa. Sou tão pecador quanto vocês. Muitas vezes nós queremos fugir deste mandamento. É mais fácil fugir. É mais fácil se entregar aos nossos próprios sentimentos. É mais fácil ser guiado por aquilo que o nosso coração manda. Como se o nosso coração não fosse corrupto. Desesperadamente corrupto. Como se a nossa vontade não fosse afetada pelo pecado. Como se os nossos desejos, os nossos sentimentos, não tivessem sido deturpados. Manchados pelo pecado. É por isso, queridos, que o amor nunca pôde ser somente um sentimento. Mas ele é uma ordem do Senhor. O meu mandamento é este. Amém. Amém. Possamos, queridos, sob a graça do Senhor. Pela misericórdia do Senhor. Buscar cumprir este mandamento por amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas ele continua, queridos. A segunda lição que nós aqui aprendemos, além do amor ser um mandamento, o amor tem destinatário. O amor tem um destinatário. Voltando para o nosso exemplo, lá no início, antes do Senhor Jesus contar a parábola, e ele pergunta ao intérprete da lei, o intérprete fala, como eu interpreto a lei? Eu interpreto que nós devemos amar o Senhor e amar ao próximo. Observe que tem um destino. O nosso amor tem um propósito. O nosso amor tem um endereço. Tem uma pessoa. Até mais de uma pessoa. E aqui, meus queridos, o texto também nos diz isso. Quando ele diz, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Queridos, quando nós não cumprimos este mandamento aqui, queridos, estamos em pecado. Porque lá, quando você vai lá na carta de João. João é bem específico quando diz assim, se não amas, não conheces a Deus, porque Deus é o amor. Mais para frente, um pouquinho, no capítulo 4, no final do capítulo 4, se não me engano, no verso 20, ele vai dizer assim, se você diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, você é mentiroso. Porque como é que você pode amar a Deus a quem você não vê e não amar o seu irmão a quem você vê? Portanto, ame. Ame. Porque o seu amor tem um destinatário. É ao Senhor. E como é que você ama o Senhor? Amando os seus irmãos. Amando o seu próximo. Aqui no nosso texto, o Senhor expõe este destino do amor. Cada dia que passa, nós ouvimos, queridos, coisas estarrecedoras. Coisas que nós nunca imaginaríamos que o ser humano fosse capaz. E quando nós ouvimos notícias dessas, desse tipo, geralmente usamos frases que parecem muito crentes. Frases assim, ah, este mundo está perdido mesmo. Volta logo, Senhor Jesus. Está difícil viver neste mundo. Só que eu gostaria de deixar um alerta para todos nós. O esfriamento do amor, queridos, não acontece só fora da igreja. O esfriamento do amor está acontecendo dentro da igreja também. Às vezes nós dizemos frases como essas que eu acabei de dizer. E parece muito crente. Mas, quando a gente vai, se a gente for olhar mesmo o sentido, a intenção do nosso coração ao dizer essas frases, parece, na realidade mesmo, aquela passagem em que o Senhor Jesus foi rejeitado pelos samaritanos. E aí, dois dos seus discípulos falam assim, Senhor, o Senhor quer que a gente rogue para que venha fogo do céu e consuma esses samaritanos. Esse é o desejo do nosso coração, sem nenhum pingo de amor. Olhamos coisas tão estarrecedoras, tão terríveis, que a gente clama pela justiça do Senhor. Só que a nossa justiça é diferente da justiça do Senhor. Se fôssemos ver a nossa justiça, ou a justiça da igreja primitiva, naquele tempo da sua perseguição, tenho certeza que é possível, não vou dizer que tenho certeza, mas posso dizer que é possível que alguns irmãos estavam pedindo até para que Paulo, ou no caso, Saulo, fosse também levado, fogo do céu viesse sobre a vida de Saulo, Saulo de Tarso. Mas Deus tinha um propósito diferente para a vida dele. E fez daquele homem, um perseguidor da igreja, de um perseguidor da igreja, um grande servo nas mãos do Senhor. Porque nós não sabemos o que Deus tem para fazer na minha vida, na sua vida, na vida das pessoas que estão ao nosso redor. É por isso que nós precisamos amar. É por isso que nós precisamos amar, queridos. Não raramente encontramos pessoas feridas dentro da igreja. feridas pelo seu próprio irmão, pela sua própria irmã. E isso vai esfriando a fé no coração das pessoas. Ou então vemos pessoas preocupadas consigo mesmas, com as suas próprias preferências. Ah, eu não gosto do estilo da liturgia. Ah, eu não gosto quando canta muito o cântico novo, ou quando canta muito o cântico antigo. Ah, mas o jeito que o pastor prega não me agrada tanto. O jeito que aquele irmão fala não me agrada tanto. E por causa disso, nós esfriamos o amor no nosso coração. é um erro, queridos. Porque nós devemos amar independente dessas circunstâncias. A ordem do Senhor é de amar uns aos outros. Ordem essa tanto para aquele que fere, para que tenha humildade e por amor aquele a quem Cristo, por quem Cristo morreu na cruz do Calvário, peça perdão. e falta, às vezes, amor ao coração daquele que foi ferido em liberar perdão. Ah, mas foi ele que me feriu. Você tem a mesma ordem de amar. Então, você que foi ferido, libere perdão. Faça isso com misericórdia e por amor a Cristo, aquele que morreu por você e pelo seu irmão. lembremos, queridos, que o amor tem um limite. O amor é o limite da nossa liberdade. A nossa liberdade, às vezes, nós falamos muito sobre a liberdade cristã, mas esquecemos que ela tem um limite e este limite é o amor. É por isso que Paulo, quando escreve aos coríntios, ele fala assim, olha, come de tudo que você compra no mercado, mas se porventura alguma coisa trouxer escândalo ao seu irmão, aquele que é neófito, aquele que é fraco na fé ainda, não faça. Não pela sua consciência, mas pela consciência do outro, por amor ao outro. Nós, muitas vezes, esquecemos disso. Isso faz parte da prática do nosso amor. Nos abnegarmos de algumas questões que são lícitas por amor do nosso irmão para que não venhamos a comprometer a fé do coração do nosso irmão. Nós precisamos lembrar disso, queridos, porque isso faz parte do mandamento do Senhor. Se alguma coisa, ainda que seja lícita, venha trazer algum comprometimento à fé do seu irmão, na caminhada cristã do seu irmão, lembre-se que por amor a ele, abstenha-vos, até mesmo daquilo que seja lícito, até que ele cresça na fé e entenda que aquilo é lícito e que não há nenhum problema e nenhum comprometimento da sua fé e da fé do nosso irmão. O amor, queridos, é o limite da nossa liberdade. Isso faz parte do nosso compromisso dentro da ordem que o Senhor Jesus nos deu. amem uns aos outros. Em terceiro lugar, o amor tem um padrão e este padrão ele é alto. O amor ele é um mandamento, o amor ele tem um destinatário e o amor tem um padrão. Leia comigo a última parte deste verso do assim em diante. Vamos lá? Assim como eu vos amei. É um padrão alto. O Senhor Jesus nos diz para amarmos uns aos outros como ele nos amou. Não é como você quer amar. não é como você pensa que deve amar. Ah, eu penso assim. Que bom que você pensa assim. Ótimo. Mas é assim que as escrituras mandam você fazer isso? Não. Talvez, dependendo de como interpreta. Meus queridos, a Bíblia só tem uma interpretação. Ela pode ter várias aplicações, mas interpretação é apenas uma. Eu posso aplicar em vários contextos. mas a interpretação é somente uma. Então, não é como você quer interpretar. Não é como você quer amar. Não é como você pensa que deve amar. É como o Senhor nos amou. Tem um padrão. Tem uma regra. Nós temos a tendência, queridos, de amar por afinidades. Ah, aquela pessoa compactua de coisas, né? tem coisas semelhantes nos nossos gostos, nas nossas preferências. Então, vou me ajuntar. essa pessoa aqui, ela pensa igual a mim, ou tem os pensamentos mais voltados. Então, essa pessoa eu vou amar. Vou me aproximar dela, vou criar um laço de amizade mais forte e vou amá-la, assim como vou ser amado também. Ou então, queridos, muitas vezes amamos por prestação de serviço, ainda que não deveria ser considerado amor, a não ser amor por si mesmo, né? Sabe aquela coisa? Não, essa pessoa que sempre faz umas coisinhas para mim, essa pessoa que sempre está me fazendo isso, me dando um presente e tudo mais. Então, eu amo essa pessoa. Isso não é amor nem pela pessoa que está sendo benéfica para com você. Isso é amor próprio mesmo, amor simplesmente a si mesmo. Queridos, o padrão de Cristo é amar a despeito do que as pessoas fazem por nós. O padrão de Cristo é amar, ainda que as ideias e os gostos sejam totalmente diferentes. O padrão de Cristo é amar com base no amor que Cristo nos amou. Com base naquilo que Cristo fez por nós. E eu convido você a ir lá em Romanos, capítulo 5, verso 8. E eu convido você a ler comigo este verso para você ver como é que o amor que Cristo exige de nós como mandamento não pode ser, queridos, o amor conforme a gente acha que deve ser. Observe, leia comigo, por favor, verso 8 do capítulo 5 de Romanos. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. O texto não diz, queridos, que Deus nos amou porque nós amávamos Ele. O texto não diz que o Senhor nos amou porque nós tínhamos uma propensão, uns sentimentos bons para com Deus. O texto não nos diz, queridos, que Deus nos amou porque havia uma coisa boa no nosso coração. O texto nos diz que Deus nos amou e prova o seu amor por nós porque Ele entregou o seu filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário sendo nós ainda pecadores, miseráveis pecadores, inimigos da cruz de Cristo, separados de Deus. e nós queremos amar os outros só se os outros também nos amarem. E nós queremos amar os outros só se realmente Ele fizer uma coisa boa para mim. E nós queremos amar os outros só se Ele parar de me ferir. Meus queridos, assim como você é ferido, deve ter sido ferido várias vezes, assim como eu também, eu e você também já ferimos muitos. Se fôssemos ver isso, queridos, também não seríamos dignos do amor de ninguém aqui e não somos dignos. Se somos dignos, somos dignos pela dignidade de Cristo e não por causa de mim ou por causa de você. Porque somos pecadores, queridos, e mesmo assim o Senhor nos amou. Então, meus queridos, o padrão é alto. Não é amar conforme o seu jeito, mas é amar como o Senhor nos amou. Quando nós buscamos amar conforme Cristo nos amou, nós provamos, queridos, que vivemos em Cristo. Que na morte de Cristo nós morremos para o pecado e na ressurreição de Cristo nós ressuscitamos para uma nova vida com Ele, para amar a Ele conforme Ele nos amou. Se é que, de fato, o seu Espírito habita em nós. o amor, queridos, é de vital importância para o cristão, pois a prática dele mostra se nós somos verdadeiramente de Deus ou não. Se amamos, somos do Senhor. Se não amamos, nunca ouvimos nem o conhecemos. Eu gostaria de concluir observando, queridos, que nós somos desafiados pela palavra do Senhor a praticar o amor todos os dias. Jesus nos disse, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amais ou se tiver desamor uns aos outros. Nisto conhecerão se sois meus discípulos, se tiver desamor uns para com os outros. Você tem mostrado que é discípulo do Senhor Jesus? O amor é prova disso. É pelo amor, queridos, que as pessoas são atraídas ao evangelho. Não o nosso amor, mas o amor de Cristo. Mas este amor de Cristo é demonstrado também pela igreja de Cristo. Quando nós pregamos o evangelho a alguém, essa é a maior demonstração de amor que podemos fazer para com uma pessoa. Porque as coisas que nós podemos fazer são passageiras, são terrenas. Mas aquilo que Cristo fez por nós é eterno. e quando nós pregamos o evangelho para alguém, nós estamos demonstrando amor a essa pessoa. Nós estamos mostrando o amor de Deus para com ela e nós estamos mostrando o nosso amor para com ela, porque sabemos que só o Senhor pode transformar a vida dela e dar-lhe vida eterna. quando o cheiro suave e agradável do amor é praticado e o cuidado uns para com os outros é visível dentro da igreja do Senhor, nós testemunhamos que somos verdadeiramente transformados pelo evangelho do Senhor Jesus. quando eu cheguei em Barra de São Francisco geralmente aconteceu aqui também eu fui trabalhar com os adolescentes assim como aconteceu aqui também mas lá foi um caso assim que estava bem nítido porque nós não vimos amor dos nossos adolescentes lá no caso uns para com os outros eles tinham mais amizades fora do que dentro da sua própria igreja e isso não fazia com que eles se unissem e às vezes a gente precisa fazer um trabalho interno para que o externo seja melhor aproveitado e assim nós fizemos pela graça do Senhor Jesus nós começamos a trabalhar a amizade deles dentro da própria igreja e louvado seja o nome do Senhor que deu resultados extremamente positivos glórias a Deus por isso assim queridos é com a igreja do Senhor se nós vivermos o amor de Cristo as pessoas que vem nos veem lá fora elas serão atraídas porque elas veem a união de Cristo no nosso coração no nosso meio elas veem o amor que nós tratamos uns aos outros e isso é atrativo porque elas veem que o evangelho que nós pregamos nós também o vivemos o amor que nós falamos nós vivemos agora agora quando esse amor não é demonstrado dentro da igreja quando nós desprezamos o nosso irmão quando nós ficamos 20 30 anos magoado com o irmão sem liberar perdão ou sem pedir perdão como é que você vai falar do amor de Cristo para alguém o amor que você não consegue praticar como é que você quer que a pessoa venha e ouça o evangelho e ouça o evangelho até mesmo da sua própria boca uma vez que você não consegue amar uma vez que você não consegue praticar o amor que é mandamento do Senhor para que você pratique como um discípulo do Senhor não é fácil praticar é verdade que muitas vezes nós vamos falhar para com este amor é certo que vamos somos pecadores mas isso não nos isenta da responsabilidade de buscarmos debaixo da graça do Senhor com a orientação do Senhor a rompermos com isso nos arrependermos dos nossos pecados e praticar o amor amor este que é mandamento do Senhor amor este que tem um destinatário o Senhor nosso Deus e o nosso irmão o nosso próximo amor este que tem um padrão amar como o Senhor Jesus nos amou encerrando aqui queridos gostaria de deixar algumas questões de aplicação quando nós praticamos o amor de Cristo nós somos abençoados porque nós temos porque nós temos a certeza de que já recebemos o amor do Pai o que nós entregamos é aquilo que nós já recebemos assim como Paulo falou sobre o ensinamento sobre a ceia do Senhor lá em 1 Coríntios capítulo 11 usando essa mesma frase e aplicando ela como eu falei não estou fazendo uma nova interpretação mas estou apenas aplicando aqui da mesma maneira porque nós devemos amar porque fomos alcançados por este amor porque devemos amar porque nós recebemos este amor nós recebemos perdão nós recebemos encorajamento nós recebemos queridos instrução nós recebemos disciplina nós recebemos exortações e tantas outras bênçãos por este amor por causa disso nós também devemos praticar este amor fazendo todas essas coisas para com o nosso irmão para com a nossa irmã perdoando exortando instruindo pregando encorajando segunda coisa quando praticamos o amor de Cristo não devemos nos importar com recompensas não espere queridos recompensas ah eu amei eu fui lá e demonstrei amor pela pessoa mas ela nem nem olha para mim me ignora por causa disso você vai deixar de amar de jeito nenhum queridos a recompensa você já recebeu e foi a maior de todas a salvação em Cristo Jesus terceiro quando nós praticamos quando nós praticamos o amor de Cristo não há lugar para reclamação não há lugar para murmuração mas sim há lugar para contentamento por sabermos queridos que somos que somos que somos de Cristo e Cristo é nosso ter isso no seu coração ter a certeza de que Cristo é seu Senhor ter a certeza de que Cristo é a razão da sua vida ter a certeza de que Cristo é a certeza da sua vida eterna deve fazer com que dos seus lábios saia louvores ao Senhor e não murmurações e não reclamação essa é a transformação que o amor de Cristo promove em nós essa é a transformação que o amor de Cristo quando nós praticamos deve vir acompanhado da gratidão das ações de graças do contentamento em toda e qualquer circunstância em todo e qualquer lugar em nome do Senhor Jesus hoje queridos é tempo de amar hoje queridos a ordem nos foi relembrada o meu mandamento é este que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei então comece a obedecer se você diz que é de Deus mostre que isso é verdade e como você vai mostrar isso amando então ame de fato e de verdade feche seus olhos fique de pé e vamos orar ao Senhor Senhor aquilo que nós ouvimos nessa manhã aquilo Pai que o Senhor nos trouxe como palavra do Senhor nessa manhã o Senhor sabe o Deus o quanto nós estamos aquém de praticar este amor porque somos pecadores mas sabemos oh Pai que o Senhor nos amou e como o Senhor nos amou nós pedimos ao Senhor que nos ajude nos ensine nos encoraje amar o Senhor e amar o nosso irmão amar a nossa irmã amar o nosso próximo não é oh Deus por aquilo que nós fazemos ou por aquilo que as outras pessoas fazem mas é baseado naquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário amando-nos entregando a sua vida em favor de nós sendo nós inimigos separados do Senhor oh Deus bendito não é fácil a tarefa não é fácil Pai e é possível Deus que muitas vezes vamos falhar mas não nos deixe oh Deus acomodar mas ensina nos oh Deus a olhar a fazer a autoanálise a buscar o Senhor a nos entregar e nos humilhar diante do Senhor a nos arrepender dos nossos pecados e pedir perdão e perdoar em nome do Senhor Jesus ensina-nos a amar nesta manhã oh Pai ensina-nos a amar oh Deus ensina-nos a te obedecer ensina-nos oh Deus a demonstrar verdadeiramente que amamos o Senhor porque somos discípulos do Senhor em nome do Senhor Jesus que oramos amém recebei a bênção queridos que a graça do Senhor Jesus Cristo nosso Senhor e Salvador aquele que se entregou na cruz por nós e o amor de Deus o nosso Pai aquele que nos amou sendo nós ainda pecadores e a consolação do Espírito Santo consolador seja sobre todo o povo de Deus aqui presente mas também espalhado por toda a face da terra hoje e para todos sempre amém